Flamengo Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção pro coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no vapor, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse O Flamengo no mundo, ele vira, ele é firme Muita livra, já pesou, Flamengo até morrer Eu sou Uma vez Flamengo, sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser É o meu maior prazer Vendo brilhar, seja na terra, seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer Na regra de mim me mata, me maltrata, me arrebata Que emoção pro coração Consagrado no gramado, sempre amado Mas cortado no gramado, é o ai Jesus Eu teria um desgosto profundo se faltasse O Flamengo no mundo, ele vira, ele é fibra Muita livra, já pesou, na regra de morrer Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou